Ai meu Deus, isso aqui não vai dar certo, gente, mas enfim, gente, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu, mano, vou fazer um mega recebido da Power Supplements Mas assim ó, recebi umas coisinhas, eu vou tá falando cada coisa aqui, pera aí, com muita calma nessa hora, vou falar deles separados depois Ah meu Deus, peguei tudo aqui, otass, deu gente, mas enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes Gente, primeiramente agradecer a Power aí, porque o Rafa tá com projetinho, ó, tô todo dolorido, mano, vai fazer duas semanas que eu tô usando Principalmente, já vou falar aqui, o pré-treino, o Devaster, o negócio é bom, véi, todos os dias eu acordo de manhã falando, mano, não dá pra mim, mano, tô cansado Toma o pré-treino uma hora antes, cara, treino igual um condenado, véi, mas enfim, já vou dar o meu veredito no final desse vídeo, então fica até o final Enfim, gente, lembrando que eu falar aqui, como eles não tem um site próprio, eu vou deixar o site da Amazon, que eu mais confio, tá ligado? Então os links pra compra dos produtos vão estar na descrição, mas calma calabreso, calma calabreso que eu vou falar pra vocês tudo certinho Então seja bem-vindo aí, Rafa não é do mundo fitness, né, tô tentando, tentando, né, mano, estamos aí, e graças a Deus, com a ajuda da Power aí e outros parceiros, né Então, segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, que lá vocês não vão se arrepender, eu posto meus, eu prosto não, eu posto meus treinos lá nos stories Falo de alguns dos parceria, vai que você curta, né, então segue lá, arroba Rafa Nunes com SZ Dito isso, vamos lá, mano, mega unboxing, eu postei a foto no Instagram, então vai lá e curte, mano, a fotinho, a Rafa fazendo assim, ó, com a camisa da Power já Então, vamos lá, vou começar com os pré-treinos, eles se chamam Divester, ó, são três pré-treinos, gente Pra vocês verem, ó, bonitinho, vamos começar com esse aqui, ó, eu tomei todos já, mano, delícia Divester, ó, ele tem a nova fórmula, beta-alanina, volume pump, moleque, pump, isso aqui é o sabor Grape Alien Ó, pra vocês verem como assim Grape Alien, Rafa, tá aqui, ó, é suplemento alimentar aminoácidos, cafeína em pó Enfim, ele é um scope bastante grande, né, então como o Rafão tá tomando o Cineflex, não pode tomar um scope inteiro, que é 400mg de cafeína O que que eu faço? Eu tomo metade do scope grande pra conseguir tomar duas, né, que a, eles, eles falam que são quatro cápsulas por dia, né Tá escrito aqui, ó, quatro cápsulas diária, a quantidade de cafeína, e eu sempre falo, gente, cuidem, vão no nutricionista antes, falem com alguém que conhece, né, mas o nutricionista é melhor, né, o médico responsável E não excedam a quantidade de cafeína, leiam, leiam tudo certinho, se vocês não tem alergia a nada, é só uma recomendação do Rafão, tá Eu não tenho alergia a porra nenhuma, né, mano, só a rinite chinozite é coisada, e eu cuido muito essa coisa da cafeína, então, eu recomendo vocês cuidarem também Dito isso, então, o Rafão toma o Devaster, né, mano, ó, aqui, ó, cara, vou dizer, o meu sabor favorito Deixa eu ver qual que é, peraí, ó, vou mostrar o próximo aqui, ó, Devaster, esse aqui é qual? Esse aqui é o fruto alienígena, mano, você tá maluco, velho Esse é o cereja e morango com efeito de gás, moleque, esse é bom, esse é bom, Rafão, ó, o que mais tomou Mas, o meu favorito, o coração do Rafão, tem esse aqui, mano, os grey, os grey, moleque E aqui, ó, ácido alienígena, que nada mais é que esse aqui, limão e limão siciliano Então, dos três, o Rafão tomou bastante esse fruto alienígena, mas o ácido alienígena que é, que é bom pra garar E na verdade todos são bons, tá, gente, Rafão só vai diversificando mais Vamos lá, temos o Cineflex, é um termogênico, tá, gente Tem uns que são duas cápsulas aqui, é apenas uma, tá, mano, é só uma Ali, ó, pesquisas avançadas, blá, 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 blá Pra que que serve esse aqui? Eu também tô aprendendo esse mundo, então qualquer coisa me corrijam O Cineflex, gente, é um termogênico que ajuda na queima de gordura Como eu falei, tem que cuidar também, porque ele tem cafeína, né, gente, então, vocês cuidem a cafeína aqui Tem outras coisas também, enfim, diz ali preocupações, advertências, quanta cápsula tem que tomar E tudo mais, mas é aquela coisa, né, mano, procure o seu médico onde você sai tomando os negócios Vamos lá, recebi qualquer telê de camiseta, mas se eu deixo pra depois Isso aqui, mano Isso aqui, cara, eu tomo os dois, mano Doutor Lacks e o Elipinex, beleza? Doutor Lacks, eu vou dizer pra vocês, meu intestino nunca teve tão regulado, moleque Fibras alimentares auxiliam no funcionamento do intestino E esse aqui também, mano, praticamente tomo junto, né, uma colherinha de cada Eu tomo, aqui diz a recomendação dos dois, é, nos primeiros cinco dias, uma colher de sopa Tá até escrito aqui, ó, pera aí se eu consigo mostrar pra vocês, ó Cinco primeiros dias, uma colher de sopa 10ml 3 vezes ao dia, amanhã, tarde e noite 3 dias, 2 vezes e depois, os próximos dias, uma colher, ó Cara, o bom é que diz tudo como é pra fazer, ó Ai, estampa Ó, diz tudo certinho, precaução e etc Eu também recebi o TSEC, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês Simplesmente o TSEC É pra, como é que eu posso dizer, retenção de líquido, mano Então eles dizem aqui, ó Baixa caloria E pra tomar muita água, mano Tem a precaução aqui e tudo mais Diz pra que que serve Mas é mais ou menos isso pra retenção de líquido Cara, o que o Rafão recebeu Eu ia falar que foi só isso Eu recebi duas coqueteleiras Uma eu já tô usando no meu trabalho E eu tô ardutando E essa camiseta linda, maravilhosa, gente Tamanho, tamanho XG, mano Extra monstro, velho Linda demais E o Rafão tá usando aí Top demais Cara, eu tô falando como Lego, tá, gente Só pra vocês entenderem Mas o site tá aqui, ó Bonitamente Com o meu rostinho, obviamente, né Cara, os Devaster Vocês podem clicar aqui no próprio site da Sanibras Ver a composição Ingredientes Precaução Precauções E advertências Eu vou deixar Os produtos no link aí Pra vocês entenderem um pouco mais L-Pinex Que o Rafão tem Diz aqui também O modo de usar Blá, blá, blá O que contém Super concentrada com a adição de B5 Ó Diz tudo ali, beleza Modo de uso O que o Rafão tá tomando também, cara É Dr. Lax Mano, muito bom isso aqui Pro funcionamento do Estilo Rafão Você tá maluco, velho Diz ali, ó Médico nutricionista Cara, eles sempre avisam Como vocês devem Estar utilizando o produto Quantidade de cafeína Tudo mais Vocês cuidem aí Faz um pré-treino Top demais, velho Caraca E o Cineplex, né O Rafão tá usando também Sempre, ó Engenho de 2 a 4 capsules De acompanhadas de no mínimo 2 copos de água Uma hora antes do treino Então, gente Como eu falei Eu tô tomando pré-treino E mais Cineplex Mas eu tô tomando Meia dose do pré-treino E mais Cineplex Pra cafeína Tá certinho, tá Tô cuidando bastante isso Então Como eu falei Eu vou deixar O que o Rafão tá falando aí Na descrição Posso tá falando Totalmente errado O TSEC, né TSEC Contra-indicações Ó, diz pra consumir Bastante água Recomendação importante Se eu consumir Ser associado a uma dieta Equilibrada Baixo de valor energético Não contém sódio Cara, muita coisa Eles dizem ali, beleza Informações nutricionais E é isso, mano Herbida de pó Pra baixa caloria O que eu tenho que dizer Pra vocês agora Do fundo do coração Quando eu vi Esse monte de recebido Eu falei Caraca, mano Isso aqui Eu vou ficar louco Mas não sei como é que eu uso Eu fui pesquisando Fui adaptando Fui perguntando Isso aqui é muito Gente, na moral Eu tô Eu não tô tomando Três vezes Desculpa Eu comecei a tomar No final Num sábado Eu fiz certinho De manhã Tarde e noite Como diz ali, né Eu fiz isso Sábado e domingo Cara Meu intestino, velho Não é Ah, tu ficou se cagando Não, mano Ele parece que limpou tudo, velho Saiu assim Eu fiquei Caraca, mano Barriguinha E não é nem zoeira Doutor Lax, mano Agora eu tô tomando só uma Uma de noite E tá, ó Uma delícia, mano Faz uma semana que eu tô tomando Uma colherinha de noite aí Tá top Junto com L-Pinex também, mano Uma colherinha de noite aí E é isso, mano Isso aqui eu não tô tomando tanto O TSEC Porque Eu tava em casa Então eu tô mais no trabalho Do que em casa Eu não tô tomando tanto E os pré-treinos Todos os dias, né, mano Pré-treino Rafael, literalmente Tá tomando todo dia Pra ir treinar E o Cineflex Eu não tô tomando todo dia também O Cineflex Desculpa Porque como eu falei Tava aqui em casa também E eu não tomo todo dia Mas, enfim, gente Gostaria de agradecer mais uma vez A Power Lembrando os produtos Vão estar na descrição E eu tô há uma semana Tomando assim E treinando direto Tentando não comer tanta besteira Não tô em dieta Ah, vou tá fazendo Não tô fazendo dieta Diminui um pouco A quantidade de comida Parei um pouco Com essa besteira Por ter refrigerante E, cara Na moral Eu acho que o Rafun tá É que eu tô com a camisa larga, mano Mas, enfim Tá dando um resultado legal, mano Tá dando um resultado legal Pretendo fazer Mostrar aqui depois E continuar tomando As coisinhas da Power Porque é muito bom, mano Vamos dizer que Assim, ó Do fundo do coração Não é propaganda Até porque Eu só recebi o produto Não recebi dinheiro pra falar Não sou Parceiro oficial deles Nem nada Apenas me mandaram Um agradeço de coração Tá servindo pra Assim, ó Pra esse nerd shapeado Mas, cara Esse pré-treino aqui É muito bom, véi Como eu falei Antes de De manhã cedo Já tô sem energia nenhuma Eu tomo isso aqui Eu fico assim, ó Se tá maluco Eu preciso ir pra carinha E eu tô indo Duas semanas sem faltar, mano Segunda, sexta Então, recomendo demais Pré-treinos da Power Ou Devaster E é isso, mano Depois eu vou fazer um review Mais Menos Enrollation Aqui, né Vou fazer um review certinho Mostrar o shape do Rafun Mano, vou mostrar o shape aqui Só pra vocês verem, tá, mano Porque depois eu vou fazer outro vídeo Aí, ó Vocês vão me patrocinar, mano Metei o shape Com licença, gente Na moral Ó Pra apontar assim, mano Barrigote ainda, ó Mas, pô Bem mais desinchado Tava maior Não tô murchando Se eu murchar Ó Você tá maluco Fazendo força E é isso, mano Esse é o shape do Rafun, velho Deixa eu até botar a camisa da Power Pra encerrar Aproveitando Peço desculpas aí Aí, ó O manto Caracolos, mano Sim, eu jantei É de noite agora Tô sentado Mas, gente Na moral Gravem esse shape aí Vou voltar depois aí Me cobrem Fala Rafa Mostra o shape de novo, cara Vou fazer aí, mano Eu pretendo fazer Eu tô fazendo projetinho, mano Você tá maluco Já tô duas semanas aí Eu acho que já deu um resultado Por mais que vocês estão olhando Se essa barrigola, né Apontava um pouco pior Mas é isso, gente Peço desculpas E agradeço quem ficou até o final Então é isso Deixa o like Valeu Falou E desculpa qualquer coisa Eu juro, mano Eu vou fazer um videozinho certinho Falando de cada coisa certa Sem gaguejar E sem saber o que não é nada, tá É isso Link na descrição Valeu Ai, papai